Quem tá me chamando ao vivo, direto da Vila Gelada, que hoje não deve tá nada gelada lá em Plumenau, é o PC, onde tá acontecendo a decoração de Natal, teve a noite de iluminação ontem, com o acendimento das luzes, mas são muitas luzinhas, ficou lindo demais. Vamos lá, cadê a neve, ô PC? Hoje não tem neve? Conta pra gente. Fala, Fernando Machado, estamos aqui, ó, e eu tenho boas notícias pra você, Fernando Machado, pra todo o estado também, ó, tava olhando aqui, ó, nesta árvore de Natal, tá escrito aqui, Fernando, ó, Fernando Machado nessa caixa, Hermano Banz nessa aqui, ó, ali tá Renata Kerber, Gabi Ravasco, cês tão com moral com o Papai Noel, hein? Mas o maior presente é da cidade de Plumenau, que começou a viver ontem o clima do Natal. É o Natal que neste ano traz o trem, traz o tema, traz o tema, quase que eu caio aqui ao vivo, ia ser fantástico, né? Que traz o tema, uma viagem pelos trilhos da magia, e essa viagem começou ontem, e você confere agora na reportagem de Nathiele Oliveira. A época mais iluminada e mágica do ano já chegou por aqui. O cenário do Parque Vila Germânica promete encantar a todos com este clima natalino. O evento pretende resgatar o sentimento de infância, com diferentes atrações espalhadas pelo espaço. Bem lindo, todos os anos a gente vem e se surpreende, todos os anos. É um momento mágico, aproveitar que ainda a Cecília, tudo pra ela é tudo encantador, né? A imaginação vai longe e ela ama ver se deixar bem todos os dias. Para as crianças são oferecidas oficinas de bolacha e artesanato e até de cartinhas pro Papai Noel. Toda a decoração foi pensada para homenagear a história dos trens na região. Totalmente gratuito o acesso ao Parque Vila Germânica. Ele começa às 8 horas para o ambiente externo e a partir das 16 horas no ambiente interno. Mas ele também está dividido em duas partes. Nós lançamos hoje um Natal aqui na Vila Germânica e a partir do domingo, a Rua 15, a Beira Rio, a Rua Corte Ehring e todas as áreas da cidade estarão também dentro desse Natal em Blumenau. E é aqui na casa do Papai Noel que as crianças podem aproveitar e fazer os pedidos de presentes. Ele está atendendo todos os dias até 24 de dezembro. Depois dessa data, a casa vai estar aberta apenas para visitação. Para saber os horários é só acessar esse site que aparece aí na tela. Eu pedi um celular. Eu pedi uma roda tipo lá no escuro, uma toca de Natal e uma roupa. As demais atividades estão espalhadas por quatro estações. Há Pinheirinhos, que tem uma árvore de Natal de 15 metros de altura e praça de alimentação coberta. Tem também a da Vila Gelada, com experiência de neve artificial e a estação Floquinhos, que simulam um parque gelado. Parece até neve, parece que temos lá no Palo Norte, né? Muito legal o clima hoje. Importante ter todo ano, né? Para nossas crianças que gostam de estar vindo aqui, prestigiar esse momento bonito. A magia de Natal ainda se espalha por aí com os desfiles temáticos. A atração conta uma história para descobrir onde o bom velhinho vive, os hobbies e os segredos da entregue e produção dos presentes de Natal. Ah, eu acho lindo, ó. Se eu pudesse, eu vinha todos os dias que tem desfile. Eu curto, eu gosto, acho lindo, né? Uma data maravilhosa, né? Muito brilho, assim, muito colorido. Gosto bastante, sim. Tá lindo isso daqui. Primeira vez em Blumenau, então eu tô achando lindo. Tô exuberante com as luzes, com toda aconchegante, né? O espetáculo do acendimento de luzes é um evento diário na programação, sempre a partir das sete e meia da noite. O show emociona quem prestigia. Oh, oh, oh! Feliz Natal! Muito bem, Feliz Natal, né? Nesse clima aí, depois das chuvas, das enchentes, dos deslizamentos de terra, a cidade agora renova as esperanças e começa a respirar esse clima mágico do Natal. Olha só, eu tinha muita coisa pra mostrar, muita coisa pra dizer, mas Floripa já me avisa que tem que ser rápido. Então é o seguinte, ó, até o dia 23 de novembro. Entrada aqui é gratuita, pra entrar na Vila Germânica não tem cobrança de ingresso. Até o dia 23 de dezembro, o evento estará aberto ao público de segunda a sexta-feira, das quatro da tarde até as 23 horas, das 16 às 23. Ao sábado e domingos, das 10 às 23 horas e nos dias 24, 31, das 10 às 17. Quem quiser falar com o Papai Noel, trocar uma ideia com ele, se você que teve bom comportamento, né? Sempre a partir das 4 horas da tarde aqui, isso de segunda a sexta-feira, aos sábados, a partir das 10 horas da manhã, aos domingos também. E existe um outro mundo também que é tão fantástico e mágico como o Natal, o mundo do Natal, que é o mundo do chocolate. Essa é uma das atrações também aqui em Blumenau. Eu queria mostrar aqui, pra fechar o SCC Meio Dia, a nossa participação, mostrar que aqui na Vila Germânica, essa é uma das atrações. Vamos lá, Fernandinho, mostra pra nós, Marcos Fernandes. Porque o chocolate é também um dos símbolos do Natal e aqui nesta casa especializada, são chocolates oferecidos, né? Estão à venda, são chocolates genuinamente blumenau-bense. É uma empresa local que traz e coloca pra disposição do público. É uma das atrações, viu? Fernando, é o amor que não te decepciona jamais nesta vida, o chocolate. E é um amor em forma de doce e deixa a vida muito menos amarga. Tem muitas atrações aqui, pena que o tempo não nos permite mostrar tudo neste horário. Estamos com você, Fernando. Come demais pra ver se você não fica decepcionado.